Aperta aí, toma uma perta aí, viu? Faz guia, faz guia, faz guia, faz guia Vai! Ah, assim não! Vai, pô! Tão da pobreza! Uh! Vai, galera! Aqui, calma! Qual é o que? Qual é o nome? Vai, tá vazia, né? Vazia não vai, não! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Não! Vai, galera! Vai, galera! Aprendi que nem tudo é dinheiro É pra gente comprar É pra gente comprar Amor! Quando é verdadeiro É um de graça É um de graça Tá bom! Fecha! É pra gente comprar Vai, galera! Vai, galera! Arrra! Uhuuu! Arrra! 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 canal do golem